Música Muito bem, o trabalho da polícia, agora vamos a Epitacolândia, porque a justiça determinou a incineração de 6 kg de torpecentes. O produto era resultado das operações policiais realizadas este ano no município. O repórter Almir Andrade tem as informações, vejam. A polícia civil de Epitacolândia fez a incineração de quase 6 kg de cocaína. A droga foi apreendida este ano pela polícia civil do município. Por determinação da juíza da comarca de Epitacolândia, o delegado Sérgio Lopes e seus policiais fizeram a incineração da droga no pátio da delegacia. O delegado falou desse trabalho da polícia civil de Epitacolândia. Assim que é transitado em julgado o processo em relação a entorpecente, o juízo manda incinerar a droga que foi apreendida, pois não tem mais serventia para os autos. E foi determinado pela juíza dessa cidade que se incinerasse droga referente a dois processos. E nós estamos realizando isso agora. São cerca de 5,6 kg de droga que estão sendo incineradas. Legenda Adriana Zanotto